O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o Sr. Diretor do Instituto Superior Miguel de Tóraga, o Sr. Presidente da Associação, minha cara colega, Dr. Alcina, seria dispensável, naturalmente, que eu dissesse alguma coisa numa sessão como esta, não fora ela ser vinculada a uma determinação do Conselho Científico e esse vínculo também representar ao mesmo tempo quando se lhe confere o estatuto de uma sessão solene e ao mesmo tempo se lhe otorga uma oração de sapiência, é ao mesmo tempo de todos nós o que a esta Casa estamos ligados a um compromisso e é como compromisso que o temos de assumir. Já aqui foi dito que estamos em ablativos de uma transformação de natureza jurídico-administrativa que também, como disse o Sr. Presidente da Câmara, compromete as instituições, posto que eu penso que uma instituição que tem 70 anos de existência, mas que nos últimos 10, e isto agora eu digo com alguma dificuldade por vínculos especiais, mas que são o resultado do trabalho que foi incitado pelo Sr. Professor Carlos Amaral Dias e que imprimiu a esta escola naturalmente uma nova orientação pelo alargamento dos seus cursos, mas sobretudo pela persecução da busca do conhecimento, o Conselho Científico tem neste momento a todos os seus docentes, como a todos os seus estudantes, de interrogar no sentido de darmos a dinâmica adequada que a nossa instituição reclama. Não podemos continuar a acomodar-nos e menos ainda nos processos novos em que estamos empenhados, não podemos continuar a pensar a universidade como a universidade que tivemos, mas uma nova escola em que sobretudo importa o saber fazer. E o saber fazer implica naturalmente que os nossos diplomados possam partir para aquilo que, por muito desagradável que a expressão em si mesma possa ser acolhida, quando caminharem para aquilo que se convencionou o mercado de trabalho, têm de ir apetrechados para todos os desafios que sucessivamente nos são postos. E não é pensarmos a universidade que tivemos, aquela que nos formou, mas esta aqui agora nos desafia, que tem de nos comprometer a todos. A escola, o Conselho Científico, máxima, mas também a escola no seu todo, está aberta e naturalmente empenhada em que isso aconteça. E se quisermos esta cerimónia simbólica, ao conferir, e foi isso que me motivou no convite à professora Alcina Martins, que representa também esse longo passado de que muito nos orgulhamos, do que foi esta escola, mas também este presente, de que substantivamente nos comprometemos e naturalmente nos orgulhamos com os cursos novos que criamos e aqueles que iremos criar. Foi por isso que ao convidar a professora Alcina Martins para uma oração de sapiência, eu tenho a certeza que ela será da sabedoria, mas será para todos nós de compromisso. Por isso, eu a todos agradeço e muito especialmente ao senhor professor Carlos Amaral Dias pela maneira que me venho conduzindo esta escola. Aplausos